Mudando de assunto, falando agora do 18º Encontro dos Motociclistas em São Mateus, reuniu milhares de pessoas. De acordo com os organizadores, foram mais de 5 mil pessoas, envolvendo motoclubes do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, entre outros estados. O público lotou a ilha para curtir as bandas que se apresentavam no palco. E agora vamos destacar as dificuldades que os produtores rurais enfrentam para contratar a mão de obra para colheita em Jaguaré. De acordo com o escritório do Incaper de Jaguaré, com a mão de obra cada vez mais difícil, a semi-mecanização das lavouras tem sido uma alternativa na cidade. Realmente, a mão de obra é um problema para o produtor rural, não só o produtor rural, como em várias outras cadeias. Mas, para amenizar o problema com a mão de obra, os produtores já estão lançando mão de tecnologias para a colheita, com a semi-mecanização da colheita e, num futuro não muito distante, a mecanização com máquinas autopropelidas. Porém, esses produtores terão que adequar as suas lavouras, com clones adequados, com espaçamento adequado, para receber essa nova tecnologia. Apenas uma propriedade já usa a mecanização propelida. Quase os investimentos para a aquisição dessas máquinas, ainda estão distantes para a maioria dos produtores. Por enquanto, temos um produtor e outro produtor invista em adquirir essa máquina, porém a semi-mecanização já está em grande parte das lavouras, porque é uma prática mais fácil de realizar a aquisição desses equipamentos devido ao valor. E a autopropelida já é um equipamento mais custioso, então não serão todos os produtores que alcançarão esse tipo de tecnologia. Esse produtor já usa semi-mecanização em suas lavouras, diminuindo o número de trabalhadores. A todo o período do café, a mão de obra é escassa, principalmente na hora da colheita. A gente traz os parceiros de fora, mas que agora também já está ficando um pouco difícil para trazer esse pessoal, porque lá também está havendo plantios de café e outras culturas também, então cada vez mais difícil. E como é que você lida com essa situação? A máquina veio para ajudar, a gente achou até que ia resolver, mas aí começou até a ficar difícil mesmo com a máquina. Diminuiu em torno de 60% da mão de obra, só que agora até aqueles 40% está ficando já inviável também, que está dificultando até para trazer esses 40% dessa mão de obra. A maioria dos trabalhadores que estão nas lavouras vem de outros estados, como é o caso desse jovem. Fredson, você veio da Bahia e hoje está trabalhando aqui em Jaguaré? Jaguaré, aproveitando essa oportunidade aqui para fazer um dinheirinho. E toda época de colheita você vem aqui para Jaguaré? Já é o segundo ano que estou aqui já. Vale a pena sair da sua cidade? Vale, ganhar moedinha a mais. Você é de que cidade da Bahia? Ituberá, Bahia. É conhecida mais como Cidade das Águas. Para o presidente do INCAPER, a agricultura passa por uma transformação. A agricultura passa por transformações e a sociedade é muito dinâmica. E esse ciclo de mão de obra acaba passando por alguns momentos de reflexões. E esse é o momento atual por vários fatores. É preciso entender, de fato, algumas questões mais emblemáticas em relação a isso. Se trabalhar a mecanização é um fator importante, a tecnologia, isso tudo pode resolver questões de falta de mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, é preciso especializar, capacitar essa mão de obra no campo para que possa executar esse serviço de forma mais efetiva. Essas foram as informações aqui de São Mateus e região. Um forte abraço para vocês. A gente volta amanhã. Até lá. Obrigado, Jota, pelos seus destaques.